Fala rapazada, tá assistindo meu canal, tô bom com vocês, comigo está bom galera, tem gente nova na casa Vou mostrar uma moradora pra vocês, que vocês estavam pedindo pra mim fazer um conteúdo com ela, né mano A Jane, oi tudo bem, Jane, se apresente pra quem não me conhece Oi gente, sou Jane Araújo, tá, já segue ela no Instagram, Jane Araújo USP Sou ex, posso falar, não pode não? Pode sim Papai, calma, devagar Sou ex-ballerina do Faustão, tá gente, fui lá há 4 anos E faço também conteúdos de comédia pra vocês, influência e modelo, então assim, se virindo da vida Aí sim Pode cantar E tu é casado, tu é solteiro como tu é? Quero saber primeiro isso, mano Ah Diogo, por que você pergunta isso, mano? Que eu gosto de ser mais livre, entendeu? Bater um papo mais seguro, né? Ah, entendi Vai que a pessoa é comprometida Sim Sei lá Solteiríssima Solteira, gente Tô tranquilinha Tá gostando da mansão? Nossa, tô aprendendo muita coisa, gente Tem noção O que é que tu gostou mais da mansão quando tu chegou aqui? Então, cara, as pessoas são maravilhosas, a entrega também é grande, tá? Tem muita gente boa aqui que chega junto mesmo e vem, ajuda e eu preciso, nossa, como que é isso aqui? A pessoa vem e faz, então isso agrega muito na gente, né? Ainda mais quem quer crescer, né? E isso acho que é importante em primeiro lugar Mas de onde é que tu é mesmo? É do Norte? Da Bahia, Chapada Diamantina, meu amor, cheguei em Seabra Mordescina, baiana ainda mais, né? Achei bonito, achei bonito, ia passando ali, cara, que morena linda, mano, tenho que fazer o conteúdo com aquela morena, a galera já tá pedindo mesmo Ixi, olha, é bonita mesmo, tem certeza? Eu, eu, na minha opinião, né? Na minha opinião Galera, deixa aí no comentário Tô zoando, mano, fala aí O que, o que? Morena dessa é muito bonita E tu, tu me pergunta, peraí, vem cá Tu me pergunta se eu sou solteiro, e tu, o que? Solteiro, casado, o que? Como que tá seu relacionamento? Ah, mano, eu tô solteiro Ah, sim Não, demorou demais de falar, eu não sei, tô sentindo aí um negocinho aí meio travado Não, eu tô solteiro, mano É, né? É Esse solteiro tá muito triste Não, eu tô solteiro porque, tipo, mas eu tô um solteiro neto, tô um solteiro sossegado, entendeu? Ah, entendi, ah, então tá igual Tu também tá assim? Tô assim, né? Então, qual é dos tipos dos caras que tu gosta um pouco, mais ou menos? Ah, então eu gosto Tem aquela lógica, entendeu? Ah, entendi, é só mesmo pra, né, pra as pessoas saberem, né? Quem sabe, né? O príncipe, né? Encantado pode tá aí, né? Esperando, de repente, não sei Então, gente, é... Você já foi no Maranhão, tu? Não Nunca foi no Maranhão Quer me levar lá? Se eu quero te levar lá, se tu quiser ir mais, eu vou falar Acho que minha família vai gostar muito de tu Será? Ai, meu Deus Não importa não, não importa eu gostando, né? Ai, meu Deus Você andou de jumento? Você andou de jumento? Não, mas se você quiser, pode me ensinar, né? Andar de jumento é fácil, mano É? Como é que faz? Ah, ela não sabe andar de jumento, se elas... Como é? É fácil, é só Mas que tal, né, cara? Como o quê? Vamos ensinar ela? Não, 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 vá pro inferno Eu vou ensinar ela sozinha Como é que é? Vocês andam de jumento lá, bastante? Aham É Mostra o meu nome, né? Tá bom, eu sei como deixar uma mulher à vontade, né? Ah, tá bom Precisa... Ei Ah, meu Deus Então, tu gostaria de... Andar de jumento? Aham Ave Maria Será que dá pra bom? Pra andar de jumento? Tá no jeito que vai embora, hein? Hã? Eu acho que se você tem me ensinado direitinho, acho que não tem perigo, não Forró, tu sabe dançar forró? Oxe, meu amor, na hora Aí, se vai dar certinho, lá tem muito forró, mano Quando tu começar a dançar e a poeira cobrir E lá tem muito minto, hein? Milho? Hã? Quem? Pra assassinação, milho lá tem costume de assar Nossa, meu Deus Que gosto mesmo, hein? Bate na porta, milho zero Então, como é que faz pra nós ir pra lá? Ah, isso só depende de você, meu amor Prato que o teu guru deixa tu ir, fala Rapaz, aí Assim, porque, tipo, ele tá gostando muito da... É? Do teu trabalho, né? Não, acho que com a conversa tudo se concentra Acho que com a conversa tudo se concentra É, tudo certo, tudo certo Aí sim Tu gostaria de ir comigo ou não? Eu iria Assim, pelo jeito, mais ou menos É, vai falar assim Claro que eu vou pensar Tipo, a pessoa tem que se conhecer mais, né? É, porque não dá pra falar assim, né? De vai, né? De vai Também, é amizade, não tem nada a ver a coisa com a outra, né? É, amizade, né? Tá, gravar um conteúdo lá É, né? A conexão já, já teve aqui, né? É amizade, não tem nada a ver a coisa com a outra, entendeu? Acho que não tem nada a ver Então, tu iria, né? É Pra gravar um conteúdo lá Tu gosta de praia? Ótimo, amo Por lá tem muita praia Ah, tem várias ondas É, ela é muito engraçada, mano Muito bonita Ah, é? Aham Obrigada Teus dentes são muito por aqui, mano É? Que legal É de verdade, meu amor É, é de verdade Acho teu mesmo Sim Não é lente de cantar Ah, sim, o meu também é de verdade Ah, que bom Legal, né? Eu gosto de pessoas de verdade Não, de dente Dente de verdade, claro, né? Porque às vezes a pessoa se enrola aí, né? É, sim, é Daí é porque as pessoas estão achando outra coisa Claro que não Ei, será que tinha como tu me dar um beijo? É o quê? Se tu gosta de queijo Ah, entendi Queijo, eu adoro queijo Ave Maria, ainda mais de Minas Não tem uma lenzida Ah, o quê? Também? Estou perguntando Tu sabe onde é que vende camisa Ah, então acho que no Braz Eu queria comprar umas camisas No Braz tem várias No Braz, eu gosto de comprar algumas coisas lá Que nem a gente gasta muito Nem loja Não vou gastar muito, né? Essa camisa aqui é do Braz É? Nossa, é bom Essa roupa aqui também é grande Legal Legal Mas tu é muito bonito Eu fiquei muito encantado Curtindo É? Aham Muito encantado mesmo Será que um dia tu poderia me dar um Sei lá Um Ah É, vamos ter de uma Uma chance de sair contigo Sei lá Para tomar açaí Conteúdo? Claro Com certeza A gente vai gravar vários Eu tenho a minha saúde Mas eu não estou falando de gravar Ah, não? Não Eu tenho Estou falando da vida real, mano Faz isso que eu estou carente Tu não gosta de açaí? Eu gosto Eu amo Então Perfeito Acho que não teria problema É, não tem nada a ver, né? Só um açaízinho Só um açaí, né? Só tomou um açaí e voltou para casa Ah, perfeito Eu acho que não tem nada a ver Assim, pessoalmente Não conhecia direito Mas tu gostou de conhecer pessoalmente ou não? Gostei Sim, não Claro Sem ser na Tipo, ter uma amizade assim É, amizade, claro A galera Tu sabe que a galera pode Entender outra coisa Outra coisa Calma Calma, galera Que nós é A gente vai ter aquela açaí Assim Com amigos, né? Conversar Conhecer mais Conversar um pouco sobre a vida, né? Falar um pouco Exatamente Sobre a família Sobre tudo Sobre o jegue Que dá a menina ajudar O jegue? O jegue O jegue O jegue O jegue Entendeu? Que eu vou montar em cima Que você vai me ajudar Eu te ajudava Tu sabe o que é quebrar a cor? Claro Coquinha da Bahia Aham Adoro Quebrar na pedra assim, ó Tá Tirar e comer Amo o coquinha Cana, as focanas? Cana, já Pois é, gosto também Tu gosta de chupar a cana? Não Eu gosto de comer a cana Chupar ou não chupo nem Pergunta a ele se ele gosta de jaca Dura ou mole Gosta? Jaca Eu gosto mais da dura Eu gosto dela mole A jaca madura Ela tá muito pra frente Não É a jaca, meu filho Eu gosto da dura mesmo A jaca Não tem nada a ver Com as coisas que você traz Jaca, meu tucum Você vai comer o tucum letra Que isso? Tucum Falou a distância Pra tu mandar o pergunto a ela Tá comendo o tucum Porque tu mesmo pergunto a diz gasta Tucum é como se é quase uma frutazinha Do maranhão É quase uma fruta É fria É como se é um coco da praia Só que é pequeno Dentro tem uma aguazinha Você quebra ele no dente Pode quebrar com uma pedra É muito bom Tocuno, nunca comiu Quando o letrado te levar no Maranhão Pra tu andar no jumento Vai tirar os tocuns Vai tirar os tocuns? Vai quebrar pra mim? Coco babassum Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Comenta bastante aí o que você achou Se você gostou dela, beleza É nós, tamo junto